Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a mais um episódiozinho aqui na nossa maravilhosa sede de academia School Simulator no canal do Aka, mas prazer em vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha e no episódio anterior nós começamos a construir a sala de estar dos docentes, a sala de estar dos funcionários, né, são as fazendas aqui que nós estamos completando. Lembrando que isso aqui é um pouquinho arriscado, opa, o estudante está se declarando, what? Vamos lá, mandou uma cartinha pra dar certo, e aí? Oh não, aparentemente não deu certo, declarando meu amor, meu Deus do Tomás, não curtiu. Deu ruim, hein? Eu desbloqueei o subsídio de banheiro dos funcionários, interessante, já a gente faz isso, tem algumas coisas aqui pra fazer, galera, em particular, eu tenho que construir uma região onde eu vou colocar vários escritórioszinhos, né, pra colocar escritório de contabilidade e outras coisas desse tipo. Aqui eu tenho que treinar um professor, tá bom, vamos pegar isso aqui porque a gente tá treinando já um professor, tá claro. Vou pegar aquilo ali porque a gente já tá treinando, evento aleatório, let's go, o que tá rolando? Muitos dos zeladores estão exigindo que você pague a hora de pagar, pague o que eles merecem, seis mil por eles, eu tenho cinco zeladores, cada um custa mais ou menos mil e oitocentos, daria uns dez mil, tá bom, né, melhor do que perder seis zeladores, certo? Cara, 90% de chance de ganhar dez de prestígio, será que vai? Ganhamos de prestígio. Tá bom, vai gastar uma bela grana também, que não é o ideal, né? Então, galera, como eu tava dizendo, eu sinceramente acho que nós precisamos começar a pensar mais um instante, declarando, o negócio tá rolando aqui, infinito, né, será que deu certo agora? Realmente não vi, não sei se deu certo. Eu preciso de algum, de algum, de alguém pra limpar essa área aqui, né, eu não sei se a galera tá limpando, né. Ah, o que que rolou? Mais um instante, cara, só tá a zoeira agora, né, só a zoeira da declaração aqui, ó, deu certo, aparentemente. Ah, o que que acontece, galera? Como eu tava dizendo, eu vou precisar de uma região aqui com vários mínimos escritórios, tá, não sei exatamente onde eu vou colocar, talvez eu pudesse colocar desse lado aqui, né, e subir esse corredor aqui pra cima, alguma coisa assim, I don't know, né, a cantina, ela vai ser grande? Vai, ela não precisa ser enorme, né, até aqui também é tranquilo, então eu poderia começar a construir uma ala aqui de escritórios, né, não é assim, então, fora da casinha, construir uma ala de escritórios aqui. Bom, enfim, galera, nós estamos indo muito bem, obrigado, os banheiros femininos, ah, os banheiros aqui, os banheiros, galera, a gente vai ter que expandir esses banheiros aí também, isso foi um detalhe que eu não pensei, e só isso aí que eu tenho de banheiro não vai ser o suficiente, tá, pode até ser, eu vou fazer, eu vou fazer uma gambiarra, não façam o que eu vou fazer em casa, tá, mas eu vou fazer uma gambiarra aqui pro negócio funcionar, espero que funcione, galera, porque eles vão ter que exatamente esperar o outro aqui terminar pra eles virem lavar as mãos, certo? Ah, né, de fato não tem, então beleza, então nós vamos fazer uma gambiarra aqui pro negócio dar certo, vamos ver se a gente consegue colocar um monte de privadas a mais aqui em cada banheiro desse e vida que segue, né, no próximo turno, a gente não tá pesquisando nada, vamos escolher alguma coisa aqui pra pesquisar, mudar de zelador não é ruim, chama o advogado, cara, eventualmente essas coisas aqui nós vamos precisar, essa grande atividade, isso que é bem interessante pra gente ter, aumenta a velocidade de limpeza em 100%, tá bom, gosto da ideia de aumentar a velocidade de limpeza em 100% desses caras. Como a gente não tá pesquisando nada por enquanto, né, porque nós estamos fazendo educação continuada, basicamente é treinar um professor, espero, inclusive, que já esteja vindo. E aí, professor? Quase, né? Vou esperar ele chegar, daí a gente faz o que tem que fazer. Eu tenho uma grana aqui, mas não dá pra sair fazendo um monte de coisa ainda não, galera. Eu realmente tô preocupado, um pouquinho preocupado ali com os banheiros, eu confesso. Rolou? Dia 8, quase terminou o ano letivo, vai ser muito legal ver o resultado do nosso ano letivo. Mais alguém suspenso? Tá zoando, pô. Dia mal acabou de começar e o cara já tá aqui fazendo zoeira. Cadê ele? Se não tá aqui, ou eu estou cego, né, posso estar aqui. Olha o filho da mãe aqui, ó. Olha lá, expulsa o cara, pô. Expulsa o cara aí. Vamos aqui nos projetos de novo, galera. Não contorno, mais paredes. Vou ver ele até aqui em cima, tranquilo. E aí eu posso construir alguns lugares aqui, né. Os anjos estão se declarando e o vigia não tem mais alguém suspenso. Alguém suspenso, dá pra dar um tempo? Cadê? Tá no meio da declaração? Porque quando é assim, o cara tá lá no meio da zoeira, né. Ó a galera treinando aqui, ó. Educação física, da hora. Muito da hora. O cara suspenso, hein. Com vocês, estão por aqui. Cadê? Tô cego, ó. O cara deve estar por aqui. Vocês estão vendo o cara suspenso? Eu não tô vendo aqui o cara suspenso. Ele tava lá de fora, tá. Por isso que a gente não tava vendo. Eu já mandei o vigia mandar ele embora e é isso aí, né. Então aqui as salinhas menores, como eu tava dizendo. Eu posso construir algumas salinhas aqui também, que não é uma ideia, certo? Já tem mais duas salinhas aqui pra fazer zoeira, certo? Então as salinhas das zoeiras estão prontas aí. Eu posso fazer um banheiro aqui, ó. Banheirão aqui, né. Cabe. Aqui pode ser outra entrada da cantina ou até mesmo a sala. Porque essa cantina aqui vai ficar enorme desse tamanho, né. Temos outra salinha aqui. Entradas da cantina nessa região aqui. Cortinha dupla pra cantina. Inclusive já vamos fechar a cantina aqui também, ó. Eventualmente se a gente precisar de mais coisas pra cá, vai ser o corredor que vai subir aqui, que vai dar acesso a esse lugar aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos relatórios, né. Vamos nas salas de aula. Como é que tá lá? A história de matemática não tá das melhores, né. Um instante até que a gente tá indo bem. Na verdade não. Ciência e artes é pior. Tem algum desordeiro aí fazendo zoeira? Não. Aparentemente a gente tá indo bem nesse detalhe também. Banheiro tá de boa. Enfermaria. Como é que tá? Possegadão. Ninguém tá doente. Isso é maravilhoso. Aqui na cantina tá de boa. Tem uma cantinazinha só. Use ou tá tranquilo, né. Tá de boa. Satisfação. Poder fazer assistir no arbusto. Tá bom. Então a gente já tá tendo problemas com o banheiro, né. A pia eu só preciso de uma, galera. Então por que não fazer isso, certo? Uh, o que que foi esse zoom? Ano letivo? Terminou? O dia de ano letivo. Agora vai. Daqui a pouco o nosso professor vai ser treinado. Eu não tenho esses funcionários aqui ainda, que é o vice-diretor e outras coisas desse tipo. Olha aqui. O conselheiro, o advogado, o contador e o vice-diretor, nós não temos isso ainda. Na verdade, talvez, inclusive, no entanto, pensando bem, né. É um ótimo lugar pra salas, galera. Deixar acontecer. A gente não vai usar esse plano aqui, não, galera. Não vai usar esse plano aqui, não. Isso aqui eu vou fazer outra coisa eventualmente. Isso aqui vai parar a expansão por aqui, por enquanto. Vamos expandir desse lado aquelas salinhas. Quatro salinhas aqui, ó. Duas salinhas bem grandes, né. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro. Tranquilo. Queria subir um? Poderia, né. My brain hurts se eu não fizer isso. Beleza, ok. Isso aqui tudo vai ser a nossa cozinha, né, galera. E é o último dia letivo do ano, galera. Eu estou bem curioso pra saber qual vai ser a nossa posição aqui. De verdade. 280 de prestígio não é um prestígio ruim, não. Imagino eu, tá. Espero eu, pelo menos. Isso aqui não suja, né. O que é bem interessante, pra falar a verdade. E os funcionários aqui, ó. Os caras ficam ali de boa. Yes, terminou o treinamento. E eu poderia, inclusive, começar a treinar outro aluno, outro professor já. O estudante foi pra detenção, sério. Foi disciplinado com detenção. Ok. A detenção funcionou pra ele. Legal. Vamos no departamento aqui. Vamos treinar agora. O quê? Essa mulher a gente treinou em matemática, certo? Exato. Vamos treinar agora alguém pra línguas, galera. Vamos pegar alguém aqui. Por exemplo, rigoroso não é ruim, né. Essa pessoa aqui é muito boa pra línguas, né. Vai pro departamento de línguas mesmo. Vamos subir ela. Vamos treinar. Treina aí. Seminário. 6.500. Não é o suficiente pra construir todo o meu projeto aqui. Tá ruim. Tá ruim. Não tá legal, não. Exame de outras coisas aí. Talvez eu tenha que fazer primeiramente essas salinhas aqui, galera. É porque são algumas salinhas ali que nós temos subsídio pra fazer. Contabilidade, coisas desse tipo. Exames finais. E aí? Será que vai dar bom? Será que a galera vai indo bem? Keep your arms on your own paper. Mantenha os seus olhos no seu próprio papel. Vamos lá, galera. Cruze os dedos aí. Vamos ver. Neste ano, posição da nossa escola foi... 775. Nada mais. Tem mil, tá, galera? Não é uma posição maravilhosa. A gente subiu bem. Você tem uma escola rival. Todo mundo odeia na cidade. A gente tentou passar a sala. Mostrar quem é que manda no negócio. Tá bom. Vamos ver. A nossa rival ficou em 625. Nós subimos em 725, né? Nós subimos várias posições aqui. Subimos 225 posições, né? E tem muitos estudantes agora interessados pra estudar com a gente. Em particular, a taxa de aprovação foi A, né? Então, isso já aumentou em 100 o meu prestígio. Infelizmente, a escola não tá considerada limpa. Porque tem umas áreas externas ali, infelizmente, né? Então, acabou que isso tirou um pouquinho do nosso prestígio. Desordem. Ah, porque basicamente não tem desordem, né? E o desempenho do quê? Desempenho do estudante. E notas do estudante, quanto melhor ele nota, maior a chance do estudante entrar na universidade melhor, né? Nós tiramos uma nota aqui, extremamente decente. Letra C, né? Então, ganhamos uma grana por isso. 4 mil de grana e um total de prestígio aqui de 250. Então, assim, galera. Tá lindo, né? Muito bom, pra falar a verdade. Muito bom mesmo. O resultado das provas, todo mundo foi aprovado. Olha só. Nossa, que isso. Nós somos os deuses desse jogo aqui. Somos os deuses nesse jogo aqui, galera. Tá bom. Vamos pro próximo ano aí. Let's go. Bom, alcançamos a classificação de 900. Na verdade, a gente passou essa classificação, né? Carrega aí, faz de construção. Vamos construir. Ausado, tranquilo. Nota máxima, tudo maravilhindo aqui. Recebemos uma lição. Eu ganhei. Cadê a grana da minha... Ah, sério? Sério que a grana dela ainda não veio? Deveria ter vindo. 119 mil. Oh, God. Tá bom. O que que acontece, galera? Nós temos que ver aqui as admissões. Quantas... Uh! 70 pessoas do primeiro ano. Deus do céu. 70 pessoas do primeiro ano. Eu não consigo pegar isso tudo. Eu não consigo pegar isso tudo. A minha ideia... Não, não dá. Não dá. Ou, God. Não, definitivamente não dá. Porque eu vou ter que pegar mais 15, talvez. Pra ter 15 por sala, alguma coisa assim. Não adianta pegar muito, galera. Talvez 25 pra ter 20 por sala. 20 por sala dá pra tancar? Dá pra tancar, galera. Vai ter duas salas de casa. Ih, tranquilasso. Então, 28 é tranquilaço. 28 é muito susa, tá? Agora, no primeiro ano ali, é muito interesse. A gente vai ter que pensar aqui um pouquinho. Galera, não adianta eu ficar quebrando a cabeça aqui. Quantos que eu vou aceitar? Eu gostaria de aceitar o máximo possível aqui. Principalmente no primeiro ano. Porque, querendo ou não, é o primeiro ano que vai meio que ditar quantas pessoas você vai ter nas próximas séries, né? Nas próximas séries, quando você vê aqui, ó. Elas pagam muito mais. Isso aqui é uma película, tá, galera? Então, se eu aceitar esse tanto de alunos aqui, eu já tenho 7 mil a mais. Isso aqui é o subsídio. O que é o subsídio? Quanto que eu vou ganhar por mês, tá? Perdão, por dia letivo, tá? Então, no final do dia aqui, eu tô ganhando 11 mil 540. Só que a nossa déficit aqui já tá em menos 8 mil. Então, na verdade, eu ia ficar em uns 3 mil positivo, né? Não dá pra aceitar dessa forma aqui. Eu preciso expandir minha... Eu preciso expandir. Essa é a grande verdade, tá, galera? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar criar essas salas. Vamos ver no que vai dar, tá? Vamos fazer um time-lapse rapidinho. E eu já volto com vocês. E eu já volto com vocês. Ok, galera. Voltei. Eu construí tudo aqui. Essa parte aqui, né? Também aumentei a nossa parte da cantina aqui. Ainda falta colocar os bancos e tudo mais. Eu acho que pelo menos já aumentei a estrutura aqui do que seria a cantina. E, galera, eu tava fazendo um cálculo aqui mais ou menos de quanto vai custar a cada sala aqui, tá? Mais ou menos nessas duas salas eu vou gastar 12 mil. Além disso, eu vou precisar fechar aqui e fazer um pouquinho de piso aqui que vai mais ou menos uns 1.500. Então, nós vamos pra 13.500, né? Nesse momento eu tenho 1.000. O que que acontece, galera? Vai dar pra eu fazer a admissão que eu quero, tá? As salas aqui já estão prontas, já estão colocadas. Eu já gastei toda a grana que eu precisava ali. Então, esse cara aqui nós vamos poder levar pra 45. Então, vamos fazer 45 ingressos no primeiro ano. E vamos pegar os 28 aqui também, né? Pra esses caras. Eu poderia não pegar os 28. Poderia simplesmente subir pra 20 aqui no total. Não seria tão ruim pra mim, tá? Não seria tão ruim. Isso aqui seria talvez até o mais interessante neste momento, tá bom, galera? Porque eu aumentei as salas aqui pra suportarem 20. Só que eu realmente quero pegar tudo que eu puder aqui. Dessa parte dos próximos anos aqui. Segundo, terceiro e quarto ano. Então, eu só tenho... Eu tenho três salas de primeiro ano. Eu vou ter duas salas... Tá errado, na real. Vou ter duas salas de primeiro ano. Ah, isso aqui deveria ser segundo ano, galera. Aí terceiro e quarto. É verdade. Ou, 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 ou. Pera. Tá errado. Realmente eu contei errado aqui. Ou, não. Vamos lá, galera. Isso aqui, na verdade, tem que ser segundo ano. Agora sim, pronto. Segundo ano colocado ali. Tranquilo. E isso aqui vai ser terceiro ano. Isso aqui vai ser quarto ano. Perfeito. Então, isso aqui vai ser uma sala de primeiro ano. E aqui eu só vou poder pegar 25 pessoas, certo? Pronto. Agora eu consigo comportar tudo isso aqui. Vou pegar 7.700. Vai dar pra fazer mais uma sala. Vamos lá. Vamos. Dessas admissões. Posso começar o ano letivo agora? Talvez pudesse, galera. Mas vamos despausar aqui. Vamos esperar a construção acontecer, tá? Eu realmente preciso construir o restante das coisas aqui. Eu preciso fechar esse lugar aqui também. Não tá tão fácil assim, galera. Pegar tudo que a gente precisa ali. Eu tenho poucas pessoas ali trabalhando, né? Ok. Uns professores terminaram o treinamento. Precisa de revisão. Legal. Terminou. Você é flexível. Você foi treinado em matemática. Venha pro departamento de matemática, por favor. As admissões aqui. É isso mesmo que a gente vai querer. O que aconteceu? Oh, crap. Eu cliquei em iniciar o ano letivo. Oh, God. Oh. Oh, God. Eu cliquei em iniciar o ano letivo, galera. Mandei muito mal. Meu Deus. Total misclick do Aka. Nossa, galera. Isso foi ruim demais. Vocês não têm nem noção do quanto que isso foi ruim, galera. Vocês não têm nem noção do quanto que isso foi ruim, galera. Nossa. Eu mandei muito mal. Eu mandei mal demais agora. Mas... Nossa. Ah, galera. Por que eu faço essas coisas? Sinceramente não entendo. Vamos construir aqui o restante, né? Iris, olha iris. Eu já tenho aqui segundo ano e primeiro ano. Perfeito. Falta terceiro ano. Vou colocar aqui terceiro ano. Terceiro ano aqui. E quarto ano aqui. Tranquilo. Estou aqui nos objetos. Cadeira estudante. Eu vou colocar aqui pra 20 pessoas. Colocado lá. Tranquilo. Vamos lá pra lousa. Perfeito. E agora também eu preciso das portas. Faltou uma coisinha aqui, galera. Que é o chão, tá? O chão extremamente importante pra mim. Eu contei por ausência. Chão. Perfeito. E aqui nós vamos continuar com o piso. Ok. E a outra coisa que eu preciso fazer também é destruir isso aqui. E demolir. Demolir isso aqui. Agora foi. E eu vou precisar demolir isso aqui também. Galera. Nossa. Vai assim muito mal. Ah, você e a gente ia treinar em línguas, né? Vamos treinar você em línguas. Vai pro seminário de línguas, por favor. Vai ficar lá o máximo possível. Oito dias. Vai subir 57. Uau. Treina lá. Leva um traço. 1.500 pra você treinar. Só vai. Let's go. Eu preciso revisar você. Posso ter resultado? Ok. Continua. Pronto. Agora sim. E você é de qual departamento mesmo? Você é do departamento de matemática. Então, só desce. Agora eu tenho dois professores no departamento de matemática. Tá vendo, galera? Interessante, né? Eu queria poder gerenciar isso aqui, mas aparentemente está automático. Então, deixa aí. Elas estão construindo. Cara, os alunos não tem lugar pra ficar, galera. Sabe o caos do caos? Aquela coisa assim. Caos do caos mesmo? Vamos contratar mais uns trabalhadores aqui. 1, 2, 3. Pronto. Ou o lado. Contabilidade. Vamos nos aplicar aqui pra fazer um negócio da contabilidade. 5.000 adiantado e 4.500. Aplica aí. Vamos fazer a pesquisa aqui da contabilidade. Espero que eu já tenha feito. Tomara que eu já tenha feito. Eu já fiz. Não, não fiz. Vou gastar 2.500 pra fazer a contabilidade, certo? Faz a contabilidade aí. Vamos despousar. Deixa as coisas acontecerem. Let's go. Arruma aqui, pelo amor de Deus. Conserta aí. Provavelmente a gente tá positivo, né, galera? Provavelmente a gente tá positivo. Eu não sei se é pelo menos, sinceramente falando. Coisa que tá feia. Eu preciso muito que esses caras construam muito rápido aqui as salas de aula, galera. Se desse pra dar prioridade, seria interessantíssimo. Pelo menos, assim... Meu problema é o primeiro ano, né? Vamos aceitar. Qual que é esse evento? Menos o enfermeiro. Vou perder prestígio. Vou perder 500 dinheiro. O enfermeiro vai embora. E eu vou ganhar 5 de prestígio. Bom. Menos aqui eu ganho prestígio, né? Tá bom. Ok? O enfermeiro vai embora. E por enquanto é o que tem pra hoje. A galera aí trabalhando. Cara, primeiro... Oh, God. Oh, God. Primeiro ano. Pesquisa de gerente finalizada. Legal. Então, gerente financeiro já veio, né? O que eu vou fazer aqui, galera? Vamos construir. Faz a demolição disso aqui. Na verdade, pronto. Ok. Vamos aqui com essas parentes. Fica bom. Certo? Bom. Então vai que isso aí vai dar uma grana pra gente. Vai dar uma grana pra gente. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Ai, galera. Tá muito ruim isso aqui. Eu preciso construir a minha sala de aula. Assim, urgentemente. Sala de segundo ano eu nem preciso. Eu vou trocar isso aqui. Coloca a mesa do... Cadê? What? Cara, que... Prontou que você foi pra ir também, né? Ah, olha o que esse cara fez. Faz a demolição aqui, vai. Alguém faz a demolição aqui porque daí aquele cara consegue sair. Pronto. Obrigado. Você vai lá do outro lado colocar a mesa, né? Tá. Sala de aula, a sala... A outra sala do primeiro... Oh, oh, pera. Não. A outra sala do primeiro ano tá pronta. Ok? E eu preciso gerenciar isso aqui, galera. Só que eu realmente não sei. Eu vou ter que descobrir. Sabe o que eu vou fazer então, galera? Nós vamos encerrar esse primeiro episódio aqui. Esse primeiro não. A gente vai encerrar esse episódio. E no próximo episódio, a gente vai tentar ajustar as coisas aqui que não tá legal. Tá? Não tá legal. Tá faltando cadeira. Tá faltando assento. Tá faltando tudo. Basicamente isso. Mas compartilha vocês comigo. Aquele abraço do Arco. Espero vê-los em breve. E até mais. Tchau, galera.